Módulo 89 e 90, Multiplicação e Divisão de Frações Algébricas Completando as operações elementares com frações algébricas, temos a Multiplicação e Divisão De maneira geral, são operações que seguem a mesma lógica, já usada para operações apenas com frações numéricas Relembre essa ideia, então, na multiplicação de duas ou mais frações, basta multiplicar os numeradores E os respectivos denominadores, ainda que iguais ou diferentes Exemplo, 2 quintos vezes 3 sétimo, é 2 vezes 3, dividido por 5 vezes 7, 6 vezes 5 avos P, 11 nonos, vezes 4 quintos, 11 vezes 4, dividido por 9 vezes 5, 44 sobre 45 avos Multiplicação, Divisão, na divisão entre duas frações, com o exército da primeira e multiplicando pelo inverso da segunda A gente já viu isso aí, bem aulas atrás, né? Então, vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda O 5 vai para cima, o 3 vai para baixo 4 vezes 5, 20, 9 vezes 3, 27 O mesmo exemplo segue essa, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, porque é uma divisão de fração 7 vem para baixo, 4 vem para cima, 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 7, 21 Lembre-se de que, se em uma multiplicação de frações temos um dos numeradores e um dos denominadores com o divisor comum Podemos simplificar a operação, né? Antes de efetuar a multiplicação, dessa forma o cálculo tende a ser mais simples Sobretudo quando precisamos de cálculo no objeto, né? Então, 4 nonos vezes 5 sextos Então, o 4 e o 6 dá para simplificar por 2, né? 4 por 2 dá 2 E 6 por 2 vai dar 3 2 vezes 5, 10 E 9 vezes 3, 27 Todo mundo sabe o que tem que ficar aqui, né? B, 38 ou 18 e 35 avos vezes 55 e 27 avos, né? O 18 e 27 dá para simplificar por 3 Por 9, né? A verdade, são múltiplos de 9 De 2 por 9 dá 2 27 por 9 dá 3 35 por 5 vai dar 7 E 55 por 5 vai dar 5, né? Aqui é o 25, tá gente? A tributa 25 aqui, né? 55 aqui é o 25, tá? Só corrigindo aí Se você está com 55 Você está com... É 25 e 25 Tá? Aqui ele botou 25 Mas é o 25 Então Nesse caso Você só pode simplificar, gente Quando ele for assim, ó Quando eu estiver fazendo um X Tá? Ou Quando de cima Tiver algum número público por debaixo também Eu posso simplificar, né? Um exemplo 4 6 Eu posso simplificar aqui Né? Com 2 Aqui o 4 está aqui E o 6 está aqui, ó Então ele pode simplificar Porque ele está fazendo tipo um X ali Ok? Beleza? Eu não posso simplificar se estivesse assim, né? Deixa eu apagar aqui Eu não posso simplificar se estivesse dessa forma 5 Peraí Vou inverter Vou inverter aqui Vou botar 4 nonos Vezes 6 quintos Ó Eu não posso simplificar se 4 é o 6 Ele teria que estar aqui Mas não simplificar Ou aqui Tá? Aí eu posso simplificar em 4 nonos Ok Continuando Quando as frações são algébrias Naturalmente serão efetuadas multiplicações com polinômios Para simplificá-la podemos recorrer ao AMDC Que é o máximo divisor comum de polinômios Lembrando que este é dado pelo produto dos fatores comuns de menores poentes Tá? É... Cada qual é elevado ao seu menores poentes Assim Na página seguinte temos aí Nos exemplos a seguir mostramos como é possível aplicar a ideia dessa operação, né? Efetuar o multiplicador de frações algébricas, né? São X vezes 4, 4X Y vezes Z Y vezes Z 6 vezes 7, 42 A vezes B, C A, B, C 5 vezes 9, 45Y X² vezes Z X² vezes Z Efeituais divisões algébricas Por repetir a primeira Multiplicar por inverso da segunda Repetir a primeira É... Cv para cima 7, V para baixo 5 vezes 6, 30 X vezes X X² 11 vezes 7, 77, né? A mesma regra Por repetir a primeira Multiplicar por inverso da segunda X vezes X Vai dar X² Ah tá, não colocou aqui, né? Vai ficar X² E X vezes 3, 3X, né? Isso aqui é o quadrado perfeito, né? Que X mais 2 vezes X mais 2 E X mais 2 elevado ao quadrado É... Nos casos em que há mais de uma operação Sendo apenas a multiplicação e divisão Segue-se a ordem natural da resolução, né? Ou seja Da esquerda para a direita Como exemplo É... Considera a seguinte expressão Então, da esquerda para a direita Temos aí 1 dividido por X mais 5 Dividido por Y Sobre X mais 4 2 vezes 2X sobre 7 Dividido a primeira equação pela segunda Isto é Creita a multiplicação de 1 quinto, né? E o inverso de Y sobre X mais 4 Então X mais 4 vem pra cima Y vem pra baixo, né? Então, veja que tudo virou uma multiplicação Então 2 vezes 1 é 2 Que multiplica X mais 4 Isso aqui 7 vezes Y 7Y Que multiplica X mais 5 Isso aqui É... Bem simples Assim como ocorre nas frações algébricas Nas frações Nas frações apenas numéricas É possível também aplicar Nas técnicas indicadas em cancelamento, né? Simplificando as frações Antes da multiplicação Efetuar a operação a seguir Quando possível Simplificar Antes de multiplicar, ó Então aqui tem o X Menos 6 Vezes X mais 8 Dividido por X mais 7, né? Ali sobre divisão de X Menos 6, né? Então veja que nesses caras aqui, ó Ele tá tipo Tipo fazendo X Tá igual Pode simplificar, né? Então ele vai cortar aqui E aqui Vai dar 1 E vai sobrar apenas X mais 8 Sobre X mais 7, né? De jeito que tá aqui Bem simples, né? Nesse caso aqui, ó Simplifico 4 por 4 Vai dar 1 12 por 4 dá 3 Esse X à quarta Dividido por X Vai sobrar X à terceira Né? Aqui sobrou só 3 Y Ou Y ao quadrado Sobra Y Então vai ficar Y É X ao cubo Vezes Y Sobre 7 vezes 3 21 Né? É Ah não 7 dá pra ficar com 14, né? 7 por 7 dá 1 14 por 7 dá 2 Então aqui vai ficar 2X ao cubo Y E aqui vai ficar Apenas 3, né? Aqui vai ficar Apenas 3 Então fica 2X ao cubo Y Dividido por 3, né? Da mesma forma Como tá aqui Nesse caso aqui Multiplica Repete a primeira Multiplica Pelo inverso da segunda, né? Lembrando que Esse cara aqui, ó Eu posso fatorar Esse cara aqui também Eu posso fatorar, ó Aqui vai ficar 4 que multiplica X mais 3 Tá aqui Cadê? 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 Aí ele inverteu, né? Ele inverteu Regra Repetir a primeira Multiplicar pelo inverso da segunda, né? Esse aí pra cima Esse aí pra baixo Mais, né? Então esse cara aqui Ele simplificou X quadrado mais 1 Que é esse cara aqui, ó X que multiplica X mais 1 4X mais 12 Esse aqui, ó 4 que multiplica X mais 3, né? Então X mais 3 Cancelou por X mais 3 X mais 1 Aqui sobrou por X mais 1 Aqui sobrou X e aqui sobrou 4, né? Aqui a mesma regra Lembrando que Esse cara aqui É um quadrado perfeito, né? Tá? Daqui ele, ó X mais 3 Vezes X mais 3, né? Repetiu a primeira O inverso da segunda X mais 1 Vezes 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 X mais 3 Vezes X mais 1 Vezes X mais 3 Ele simplificou X quadrado menos 1 É esse cara aqui, tá? Então Socilou esse com esse Esse socilou com esse Sobrou apenas esse Que tá aqui E sobrou apenas esse Que tá aqui, né? X mais 3 Pedi por X menos 1 Observe que Os casos de fatoração São muito importantes Prospeitando que Esse destaque Os fatores Comunos para aplicar A década de cancelamento, né? Assim A gente chega lá No nosso exercício de aplicação Que é na página 726, né? Aí fala, ó Questão número 1 Efetua as multiplicações Ok, então Numerador por numerador Detaminador por determinador 7 vezes 5 35 A vezes B A B X vezes Y X vezes Y Pode ir lá 4 vezes 3 12 X B vezes 7 C 7 B C Né? C 3 vezes 7 21 A ao quadrado Vezes B A ao quadrado B Desculpa Eu tenho o B Eu tenho o B lá em cima, né? A ao quadrado B Dividido por 2X 2C vezes X ao cubo É 2X ao cubo C 2X ao cubo B D de dado 9 vezes 7 63 63 A Sobre Muito obrigado Isso mesmo Divisão Eu não prestei atenção, né? Divisão aqui Então vamos lá Regra Repetir a primeira E multiplicar pelo inverso da segunda Então 9 vezes 4 36 A vezes Y AY Sobre 5 vezes 7 35 X Então é 36 AY Sobre 35X Na letra R No mesmo caso Eu vou repetir a primeira E multiplicar pelo inverso da segunda Por DX à quarta, né? É Y à quarta 5X ao quadrado Então Y ao quadrado vezes 2Y à quarta É 2Y à sexta Sobre 3 vezes 5 15 X à quarta Vezes X ao quadrado É X à Sexta, né? É Toma base Repete a base Somos expoentes, né? Na letra S É a mesma coisa Vou repetir a primeira E multiplicar pelo inverso da segunda E multiplicar pelo inverso da segunda Então 5A ao quadrado Vezes 5A É 35A A sexta, né? Sobre 2B ao quadrado Vezes 3B ao quadrado É 6B A quarta 2B ao quadrado Efetua operações entre frações Simplificando o resultado Sempre que possível De preferência Simplifique 1 Antes de multiplicar Ok Aqui dá para simplificar 14 por 7 Dá 2 7 por 7 Dá 1, né? Fica 1 aqui X à quinta Dividido por X Vai ficar X à quarta Né? Então aqui também vai dar 1 Fica só esse 1 aqui Está aqui 8 dividido por 2 4 Vou botar para cá, tá? Y ao quadrado Dividido por isso O quadrado Vai dar 1 Então vai ficar 2X à quarta Vezes 4 Vai dar 8X À Quarta Potência Tá? Na letra B Dá para simplificar 25 dividido por 5 Dá 5 15 por 5 Dá 3 A ao cubo Dividido por A ao cubo Dá 1 B ao cubo Dividido por B Quadrado Dá B É 6 dividido por 9 dividido por 3 Dá 3 6 dividido por 3 Dá 2 2 vezes 5 Dá 10 3 vezes 3 9 Vezes B 9 B A letra C A letra C Simplifica 8 Dividido por 2 É 4 6 dividido por 2 É 3 X ao cubo X ao cubo Dividido por X Quadrado Sobra X Y ao cubo Dividido por Y Sobra Y ao quadrado Ok Então 4 vezes 7 Então 4 vezes 7 Y ao quadrado Dividido por 5 vezes 3 15 X Na letra D Vou repetir a primeira E multiplicar pelo inverso da segunda Então 12 dividido por 6 12 A dividido por A Dá 1 7 dividido por 7 Dá 1 2 vezes X 2X E aqui vai dar 1 Então sobra só apenas 2X Letra E Vou repetir a primeira Repetir a primeira E multiplicar pelo inverso da segunda Simplificando 5 por 35 dividido por 5 Vai dar 7 X ao cubo Dividido por X ao quadrado Sobra X X ao cubo X ao cubo Vai dar 1 Tudo aqui vai dar 1 6 dividido por 3 É 2 Y ao cubo Dividido por Y ao cubo Dá Y Aqui vai dar 1 1Y Então 1 vezes 2 É 2 vezes 1 vezes 2 É 2 2 vezes 1 É o próprio 2 Y vezes 7X 7XY Na F Da esquerda para a direita Eu vou logo inverter tudo Vou repetir a primeira Para o inverso da segunda Então ficaram 3A25B Vezes 7X11A Vezes 22 Vai para cima 3A ao quadrado E para baixo Então A ao quadrado Dividido por A Aqui vai sobrar A 3 dividido por 3 Vai dar 1 O que mais? 1 por 22 22 Dividido por 11 Vai dar? 2 Então aqui 7X2 14B Sobre 5B Vezes A 5A 5A B Dá para continuar ainda aí, né? O B O B vai dar 1 Então sobra 14 sobre 5A Deixa eu ver aqui se está gravando 3 Faça o uso de casos de fatoração E resolva a variação simplificante O tempo que é possível Ok Multiplicação, né? Quanto possível A letra A Dá para fatorar? Dá para fazer da seguinte forma, né? 7 que multiplica X mais 2 Quem é esse cara aqui? Esses dois Esses dois são X quadrado Menos 9 Lembram? Né? X quadrado Menos 9 Letra B Na letra B Dá para ser Provisual 5X menos 15 É 5 que multiplica X menos 3 Dividido por X menos 2 Vezes 5 sobre X menos 3 Ok Então aqui dá para se multiplicar Esse Ou esse 5 vezes 5 25 Sobre X menos 2 Esse cara aqui É um quadrado perfeito É X mais 3 Vezes X mais 3 Tá? Lá o assunto Que vai dar para ser feito Como é que a gente descobre Eu já sei por que Tanto praticar, né? Esse cara aqui É esse cara que está aí embaixo Dividido por 2 Vezes 7 Dividido 2X mais 6 É a mesma coisa que 2 que multiplica X mais 3 Então Eu posso Simplificar isso Com isso Vai ficar Vai ficar 7 Que multiplica X mais 3 Dividido por 4 Dividido por 4 Porque 2 vezes 2 é 4, né? Na letra Na letra B D de dado Vou repetir a primeira Repetir a primeira Já em fatoração, tá? 6 que multiplica 6 que multiplica A menos B Sobre 5 Repetir a primeira Vezes o inverso da segunda Isso aqui tudo, ó Isso aqui tudo, ó É A mais B Vezes A menos B Né? Então Eu posso Simplificar F Com F 6 vezes 3 18 Que multiplica Que divide, né? 5 A mais B Alguém fez alguma pergunta? Continuando Letra E A letra E, gente Esse cara aqui todo, ó O 16 A gente sabe que é a mesma coisa que 4 ao quadrado Então ele todo vai ser X mais 4 Vezes X menos 4 Vezes É 7 X X Vezes X Vou colocar dessa forma, tá? Esse cara aqui tá sobre 3X E esse aqui tá sobre 3 Que multiplica X mais 4 Pronto Então Esse X Cancela com um desses X X mais 4 Cancela com X mais 4 Então vai sobrar 7 vezes X É 7X Que multiplica X menos 4 Sobre 3 Sobre 3 vezes 3 É 9 E na letra F Fatorando Eu vou colocar 3 Que multiplica 4X X menos 1 Sobre 5 Vezes Y ao quadrado Vezes Y ao quadrado Tá? Como aqui é uma divisão Vou repetir a primeira E multiplicar pela inversidade Segunda 3Y vai pra cima E 4X quadrado menos X vem pra baixo Em forma fatorada Então se ele vem em forma fatorada Vai ficar X Que multiplica 4X menos 1 Tá? Então esse cara aqui É esse cara aqui Ok? Vou tirar ali, tá? Beleza Então eu posso cancelar esse Com esse Y ao quadrado Com Y ao quadrado Então vai ficar 3 vezes 3, 9 5Y ao quadrado Vezes X É 5XY ao quadrado 4X A operação seguinte foi escrita em um cartão Que será associado por integrante de uma chicana escolar em uma prova Sobre conhecimentos gerais 4A quarta dividido por 12B ao cubo dividido por 5A sobre 8B A equipe quem indicar primeiro a forma correta E o resultado da operação ganha a primeira rodada da prova Esse resultado deve ser dado por Então como é divisão de fração em regra É repetir a primeira E multiplicar pelo inverso da segunda 8B vem pra cima E 5A vem pra baixo Então A à quarta dividido por A Vai sobrar A ao cubo aqui 8 dá pra dividir por 4 Que dá 2 E 12 dividido por 4 dá 3 B ao cubo dividido por B Sobra B ao quadrado Então A ao cubo vezes 2 É 2A ao cubo Sobre 3AB 3B ao quadrado B no círculo É 15B ao quadrado Assim a gente chega na alternativa B né B de bola E essa é a nossa aula de hoje Lembrando que esse cara aqui é Bacarado Para casa Ok E assim finalizamos a aula de hoje